Oi, maravilhosas! Tudo bem com vocês? Gente, estou aqui de cara lavada para fazer uma opção de maquiagem de carnaval. E pra quem não mora em São Paulo, a gente tem muitos bloquinhos por aí, em todos os finais de semana, até depois do carnaval. É lotado de bloquinho a cidade e é um clima muito gostoso. Eu amo ir no bloquinho todo ano. Eu vou e escolho um pra ir. O ano passado foi o único ano que eu não fui, eu me arrependi muito. Mas esse ano já está programado lá o meu bloquinho. Eu trouxe uma opção de maquiagem pra vocês também, assim, ir pra um bloquinho ou pra uma festa mais elaborada. Então essa opção vocês podem usar pra qualquer momento aí do carnaval. E nessa maquiagem eu quero usar essa tiara maravilhosa que eu tenho aqui em casa. Então bora lá começar essa maquiagem. Primeira coisa, antes de tudo, gente, vamos fazer a pele, né? Eu vou fazer aqui a pele junto com vocês, que eu possivelmente vou fazer no dia pra que essa maquiagem não derreta. E eu vou começar aplicando uma água termal no meu rosto. Eu vou usar essa aqui da La Roche. Eu vou aplicar um hidratante. Vou pegar esse hidratante aqui da Nivea, o Soft. Eu indico pra vocês o novo hidratante da Nivea. Esse aqui, ele foi reformulado. Então o novo, a nova versão que é a embalagem azulzinha, é perfeita para o rosto. Porque esse aqui, ele contém álcool. Eu descobri isso recentemente, gente. Não é o mais indicado pro rosto, tá bom? Eu aconselho vocês comprarem a nova versão, tá? Eu quero fazer uma pele bem iluminada. Então pra enfatizar, eu vou usar essa Lágrimas de Unicórnio da Fina Cosmético. Ela tem algumas partículas de glitter. Já também ajuda na hidratação. Eu esperei um tempinho pra absorver essa hidratação na minha pele. E agora vamos começar de fato essa maquiagem. E eu vou aplicar esse Primer Glow aqui da Biang. Ele é meio perolado. E isso faz com que parece que tem um brilho a mais no rosto. Vocês estão vendo aí? A pele fica com um vício maravilhoso. E agora eu vou fazer a minha sobrancelha. E já volto pra gente começar o olho. Fiz minha sobrancelha, gente. Passei na pálpebra esse corretivo aqui da Bruna Tavares, o BT10. Eu vou usar essa paletinha aqui da Mari Saad. Pra fazer essa make de carnaval. Porque eu vou precisar de uma cor bem pink. E aí eu lembrei dessa cor dessa paleta. Então eu acho que ela vai ser perfeita pra fazer essa make. Posso confessar algo pra vocês? Eu já tinha feito essa maquiagem de carnaval. E ficou nada carnaval. Com desastre. Eu usei uma paleta neon que eu comprei na 25 da Louis Ansi. E não gostei. Não pigmentou, gente. Ficou uó. Vou pegar a cor pink pra começar a fazer esse olho. Vou esfumando essa cor em todo o meu côncavo aqui. Eu não vou vir com ela até o final, tá? Então eu paro aqui no meio, ó. E vou esfumando. E aí a gente vai esfumando até não querer mais. Vou voltar aqui com o pincel de esfumar limpo. E vou esfumar as bordinhas só pra dar aquele acabamento que vocês sabem que eu gosto. E agora, aqui no centro, eu vou usar esta sombra de mousse aqui da Mahave. É um novo lançamento da marca. Maravilhoso. Tem muitas cores. E essa aqui foi a minha escolhida. Ele não tem uma numeração. Eu tentei encontrar... Deixa eu aproximar pra vocês verem. Olha isso. Vou pegar um pincel de esfumar preciso, assim, olha. Pontudinho pra aplicar essa sombra. É uma sombra de mousse que ela seca, tá, gente? Ela é, assim, meio mousse. Mas conforme vai indo, ela seca. Não é uma sombra que ela seca rápido. Então você consegue aplicar primeiro e depois vir com o pincel fazendo a transição, tá? Não precisa de pressa nesse caso, porque tem algumas sombras que secam rápido, né? E aí, ó, vem com o pincel. Vou colocar mais um pouquinho aqui no finalzinho, ó. Com o pincelzinho chanfrado menor, eu vou pegar esta cor aqui da paleta, a Clunberry. Esta cor aqui, ó, o côncavo. A gente vai fazer uma marcação com essa cor, que é um pouquinho mais escura. E aí vai dar esse arzinho aqui no final. E agora, com o pincelzinho da Miss Friend, de aplicar sombras, eu vou pegar a sombra cristal, se eu não me engano o nome, é esse, ó, cristal. E vou aplicar aqui no cantinho externo pra iluminar. E também abaixo aqui, ó, da sobrancelha. Eu não vou fazer delineado nesse olho, porque eu vou colocar uns cílios bem chan. Vou colocar esses cílios aqui, gente, que eu não lembro a marca que eu tinha, que era esses cílios. Eu já tinha guardado aqui na minha gaveta, fazia muito tempo que eu não usava ele, por ele ser bem exagerado. Não sei, ó, se eu mostrar assim, vocês conseguem ver. E se for o caso, vocês tentam encontrar por aí. Ó, ele é assim. Vou colocar os cílios e já volto pra gente terminar essa maquiagem. Seria um pavão que voltou aqui? Gente, é carnaval. Vamos extravasar nos cílios e em tudo. Eu nunca uso ele, aproveitei que é carnaval pra usar. E agora vamos para a base. Como vocês viram, eu já fiz a preparação da pele, então agora a gente já vai aplicar diretamente a base. Vou usar essa aqui da Dylos, em duração de 8 horas, como diz a embalagem, não é mesmo? E ela hidrata a pele, essa base é maravilhosa. Vou começar dando batidinhas. Minha esponja, ela tá umedecida. Eu prefiro, acho que dá total diferença na hora. Puxo pro pescoço também. Como corretivo, eu vou usar o da Bruna Tavares, o BT10, que vocês sabem que eu amo. E ó, vou começar dando batidinhas. E agora do outro lado... E pra terminar, pra iluminar mais esse olhar, eu vou pegar esse corretivo mais clarinho aqui da Luizance. Esse aqui é o 01. Ele é bem clarinho. E aí eu vou iluminar alguns pontos aqui. Eu adoro fazer esse jogo de iluminação, gente. Ó, aqui na testa, no queixo e aqui. E aí eu vou vir esponjinha, dando batidinhas bem fixas assim no lugar, tá? Eu tento não puxar. E pra mim, gente, o melhor pó translúcido sempre vai ser o da Playboy. Eu amo esse pó. Esse aqui é a cor 01. E eu vou usar ele pra, sei lá, onde eu acabei de iluminar. Eu vi com a esponjinha mesmo, ó. E vou vir descendo. No bigodinho chinei. Aqui também vou vir fixando. Até o final. Desço. Deixei absorvendo um pouco na pele. E agora eu venho com o pó compacto da Vult. O meu tá podríssimo, gente. Já tá terminando já esse pó. E aí eu vou varrendo esse pó translúcido enquanto eu aplico aonde eu não apliquei pó. Então, ó. E agora com a pele selada, a gente já consegue terminar esse olho. E aqui embaixo eu vou pegar esta cor aqui, a Dark Brown, pra passar embaixo do olho. Uma cor mais quente. E na linha d'água eu vou passar um lápis bege, porque eu quero abrir esse olhar. Esse lápis é... Esse lápis aqui é da Vult, pra iluminar a sobrancelha. Mas eu uso ele na minha linha d'água, que eu amo. Acho lindo. A ideia aqui é deixar bem aberto, assim, o olho mesmo. Porque é uma maquiagem mais artística, né? A gente vai vir com o blush. Eu vou usar esse blush aqui, ó. Que, na verdade, é uma sombra da Vivaya, número 3. É maravilhosa, só que eu vou usar como blush, porque ele tem uns fragmentos. E aí vai ficar uma coisa bem bonita. E como iluminador, vou pegar este aqui, ó. Da Playboy, que ele é mais rosadinho, vocês estão vendo? Ele fica lindo na pele. Eu acho que super vai combinar com a proposta da maquiagem mais pink. Esse carnaval vai ser o carnaval do brilho, do glitter, entendeu? Então, acho que nada mais justo tacar iluminador nesse rosto. E pra fazer o contorno, eu vou pegar essa paletinha aqui de pós-contactos da Ruby Rose. E vou pegar esta cor aqui, ó. Mais clarinha da paleta. Pra fazer esse contorno. Tira sempre o excesso, porque essa paleta é bem pigmentada. Eu vou passar uma máscara de cílios nos meus cílios inferiores. Porque eu não consigo ficar sem máscara neles. Então, eu vou passar aqui. E de batom, eu vou usar este aqui da Diversa. Vocês já me encheram de perguntas quando eu apareci com esse batom. Lá no meu Instagram, em um vídeo aqui no YouTube. Eu vou responder lá pra vocês, mas eu acho que algumas não ficaram sem essa resposta. Esse batom aqui da Diversa se chama... Seduzi. Ele é lindo, se preparem para esse impacto. E agora eu vou colocar minha tiara e vou aparecer aqui prontíssima para vocês. E agora eu vou passar aqui. 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 Obrigado.